O que é o objetivo de fazer? A requalificação do Cineteatro Municipal, que foi inaugurada no dia 25 de Abril, as piscinas municipais descobertas, a requalificação da EB23 mais esta sessão que está praticamente concluída, o pavilhão municipal José Maia Marques está praticamente concluída também a sua requalificação, a eficiência energética nas piscinas descobertas também, e portanto, sim exemplos muito claros e muito rápidos daquilo que eram as nossas expectativas relativamente a este ano de 2022, e portanto, felizmente conseguimos, dentro daquilo que estava balizado em termos de preços, fazer as obras, com os ajustes naturais decorrentes do aumento de preços agora final e, enfim, daquilo que é a legislação que temos de cumprir e que ainda estamos, em alguns casos, a afinar, mas diria que, no essencial, conseguimos cumprir aqueles que eram os nossos objetivos macro em termos, digamos, de obra feita. Acho que mantivemos também um conjunto de apoios sociais e às escolas, nomeadamente à comunidade educativa, conforme tem sido nosso apanágio ao longo dos anos, e portanto, diria que conseguimos isto com o equilíbrio das contas da Câmara Municipal de Maçã, e portanto, chegarei, espero eu, até o final de 2022, com a consciência de termos tido um ano muito produtivo, de acordo com aquilo que eram as nossas expectativas. Tive algumas surpresas com esta inflação, com este aumento de preços de energia, combustíveis, tudo. Pronto. Sim, tive evidentemente surpresas, enfim, surpresas no sentido que em janeiro de 2022 não contava com elas, mas a partir de determinada altura percebemos o que é que ia acontecer. Enfim, só relativamente a despesas de transporte, gás e eletricidade, tivemos um aumento no primeiro semestre de 2022, comparado com o semestre de 2021, na casa dos 22% e 23%, e traduziu-se em números redondos em cerca de mais de 145 mil euros, só nestas três rúbricas muito concretas. E, portanto, evidentemente que isto obrigou-nos, e irá obrigar-nos também no futuro, a termos aqui muita atenção relativamente a estes gastos. Vamos perceber como é que o ano irá terminar no que diz respeito a estas rúbricas muito concretas, porque, efetivamente, tem impacto num orçamento como o da Câmara de Maçal, muito dependente também das transferências do orçamento de Estado, tem impactos e, naturalmente, não dá para continuar a fazer tudo na mesma, tendo sempre presente o princípio que acho que tenho seguido desde sempre, de um equilíbrio e de muita rigor na gestão da coisa pública. Legenda Adriana Zanotto